Gente, eu tive que parar a gravação, parece que minha mãe me ligou. E, tipo assim, ela não entendeu nada quando eu falei que eu tava no meio de uma gravação e agora eu vou passar um batalhinho assim, só porque hoje é domingo, né? Tipo assim, eu não sei. Eu só passo, tipo, a mínima coisa, pra dar uma mudada. Principalmente quando eu tô gravando. Esse aqui é um roxo forte, tá, gente? Mas eu passo ele bem fraquinho, porque é domingo. Aí, tipo, eu vou ficar em casa do mesmo jeito. Eita, caiu o pente aqui, tá, gente? E agora eu vou botar meu casaco e trocar minha calça, que eu tô com essa pinta e eu vou botar a roda. Peraí. Já volto aí com vocês. Gente, já coloquei aqui meu casaco, minha calça eu troquei e agora eu vou trocar de chinelo. E eu vou levar um pra lá. Ai, esqueci. Então, eu sempre esqueço de desligar a luz. Não, tá bom. Eu desligo quando eu tiver saído. Tropa de litro, o seguro de rua. Pegar um pega geral, também vai pegar pra sair. Gente, eu amo essa busca. E é do tropa de litro, um. É do um. Eu acho. Acho que é do um. Caraca. Gente, minha porta agora tá com... Tá com defeito, que eu tenho que empurrar ela com toda a força, por causa que ela não quer mais abrir. Viu o que que eu faço? Pra abrir ela. Quero ver o que que eu vou fazer pra abrir ela daqui, porque aqui não tá certo não. Eu tô indo lá pra avó. Porque a gente passou tudo pra ir indo lá. Tropa de litro, o seguro de rua. Pegar um pega geral, também vai pegar. Vou tocar não. Eu tô indo lá pra avó, tô chigur, tô chigur. Chigur. Carnail mau passar, tá? Carnail mau passar, tá? Carnail mau passar, tá? Carnail mau passar, tá? Amor, amor, amor. Gente, agora esse aqui é a nova quadrinha da minha avó. Começou? Carnail, foi isso. Tá gravando? Eu tô gravando a foto. É muito aqui. Ave. Maria. Ah, comei. Tá bom, me dei. Peraí, não tô tirando foto. Peraí. Olha, gente. Cadê o pai? E não vai passar o domingo com nós? Ah, não sei. Agora eu vou comer uma carninha e já volto com vocês.